Música Música Oh cidade de mentira, até em frente Lê, 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 Mocê dá um banheiro É o show bateria! É o switch bateria O dê a música e, embala da contributing Arroi, lady, de show, de show! Mário e a minha margem Mê com a sua fé e a minha glória É o nome do dia de amor Me bota na vez azul e põe em cima A receita pra me ser de mão A sua vez tem um gosto E você, pão, pão, pão Você é um pavilhão, eu tô com emoção Vai escolher um lugar Olha a bateria aí gente Que som, que som E você, põe em cima E aí E aí E aí E aí E aí Vem para brilhar, vem com a sua fé ao meu continhalar Vem pra mim! Vem pra ele, vamos sorrir, desbotando a grisa azul e preto bem Vem pra boa cidade, vem para brilhar, vem com a sua fé ao meu continhalar Vem pra minha família, vamos sorrir, desbotando a grisa azul e preto bem Tchau, tchau. Tchau.